Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje é o vídeo tudo que dá na 160 original, original o motor né a moto tem escapamento e tem relação, relação trocada, já vou mostrar para vocês, bora para o vídeo estamos aqui com as duas motos, a gente vai fazer um top speed do OHC 70mm do Piratão, só que teve um probleminha esqueceu de trazer o pião mano, e a relação está curta, mas vamos fazer com a relação que está né a moto está de 30 a 17, creio que vai acabar a relação, isso é óbvio, a gente ia trazer o pião 18 a 19, mas a gente trouxe o pião relação para a 160, acabou esquecendo a relação do OHC aí, merda, está ruim mas está bom, estamos aqui com a 160 rapaziada, olha o que a gente já fez, a gente arrancou toda a caixa de filtro aqui, colocou uma cornetinha no TBI colocou o escapamento de RS, vocês viram que deu 14 cavalos né, 14,5 né, 14,5 com escapamento de RS no último vídeo coloquei aqui também um guidão diferente, punho rápido, olha aqui, guidãozinho de alumínio mais leve um guidãozinho aí, nem sei que guidão que é esse aqui, é um guidão Viper, a gente cortou também aqui o paralama a parte de trás aqui para ganhar um pouco de aerodinâmica, agora a gente vai testar ela assim e a gente trouxe também o estirante para baixar, para baixar aqui a frente tá, então a gente vai testar primeiro assim a moto está com o pião 14, eu tive que colocar o pião 14 quando trocou a relação, quando trocou o escape e já cortou aqui com o pião 14 mano, então o foco já é para pegar o pião 15 já né, mete o pião 15 para nós aí na bagaça aí, vamos meter o pau, pega o pião 15 aí, vamos meter o pião 15 e também a gente vai tentar tirar essa asa aqui também, ver se dá diferença com a asa e sem a asa, certo rapaziada, então a gente vai tentar tirar tudo que dá na moto, sem vácuo, sem nada, então isso daqui é um dos últimos testes com a moto original original eu falo, motor e eletrônica, então o próximo passo agora, depois de stop speed, é mexer na eletrônica antes de mexer no motor, a gente vai pôr a central atlon, próximo vídeo e a gente vai tentar tirar potência só com a central atlon, aí vai ter que mexer tudo de novo na relação, porque vai abrir corte de giro aí a gente vai pôr a sonda também aqui tá rapaziada, vai pôr sonda, então o Diogão vai trocar o pião para nós aqui e já vamos começar os testes, tudo pronto, ó, GoPro aqui, ó câmera aqui rapaziada, ó, tudo prontinho aqui e aí Creb, o que você acha que vai dar? Ah, Rick, eu falo agora... Será que passa de 150 por hora? Passa, passa O top speed dela, com escapamento original, foi 150 por hora Pode contar agora Agora a gente colocou o GRS e relação Eu falo que agora vai dar 168 por hora, 169 por hora agora Mais ou menos isso Mais ou menos isso É, essa moto original, pô, o que vocês caras estão fazendo? Não é ela? A gente vai tentar melhorar, é racha aqui É racha de... é racha de... Tito Ema daqui a pouco vai voltar Tito Ema liberou a pista para nós passar a moto, não precisa ficar plantando bananeira Passando uma caquice Passando uma caquice Rapaziada, então o foco é passar com a moto toda assim Se eu ver que não cortou, que tem... A gente vai arrancar a asa e a gente vai baixar a frente, mano, para ver se vai dar o tudo que dá mesmo Mas primeiro teste... É, arrancar a asa aí, tem que arrancar É, né mano? Mas vamos fazer o teste assim, ela é erguida, tudo normal Tá aqui o celular já com o GPS em 2022 Painel 2022, GoPro para filmar, né? Lógico É isso aí então, então agora já vou montar GoPro está ligada e partiu Só que antes de a gente montar na moto Tem que comunicar à galera que tem que fazer o quê? Ah, o seguro, né tio? É isso aí, rapaziada Antes de tudo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pode estourar um pneu, pode entrar um urubu na frente, né? Batendo um urubu Ou a moto pode acabar o combustível E, sei lá, escorregar na lesma Tudo pode acontecer Então, já vai correndo, faça o seu seguro A minha moto, vocês viram aí no um dos últimos vídeos que eu fiz o seguro Rápido e prático, é só entrar no link que está na descrição Com a nossa parceira, Protect Me É menos de um minuto Menos de um minuto, mano? 50 segundos Vou falar para você, o que mais demora Deve ser, tipo assim, a velocidade da internet É isso aí Porque ela é muito rápida, mano É, aqui a internet não é muito boa Mas, rapaziada, seis vídeos já é o passo a passo como que faz É só entrar no link e ser feliz com o seu seguro barato E a tua estona, o seguro está filé? Está em dia Top, né? Então é isso aí, rapaziada 100% seguro Vai lá e vai ter um super desconto Entrando pelo link da Autogiro É nóis! Partiu rodovia! Foda! Foda! Tchau, tchau. Uma hora depois. Duas horas depois. Duas horas depois. Dois mil anos depois. Duas horas depois. É galera, a moto ficou bem gorda, mano. Bem gorda. E eu senti que tá ventando muito, mano. Não sei se é um vento contra ou crebe. Tá. Se é favor, não é. É um vento meio que segurando. Mas a moto é original e não tem potência. Agora a gente vai fazer outro teste. Vai arrancar as asinhas. E vai baixar a frente, mano. Olha o Tito Yama levando o povo pra trabalhar lá, ó. E aí, Tito Yama. Então vamos arrancar as asas agora. E vamos... Ah, eu vou ser um pouco mais perto. Porque, rapaziada, aqui é reta. Então vocês podem ver que de quarta eu coloquei quarta. Ela ficou 145. Mó tempão, mano. De quarta, tá ligado? Ela veio de quarta mó tempão. Tipo assim. Aí só na baixada mesmo que ela pede quinta. Aí eu deixei cortar. Pus quinta. Só que aí acabou a baixada. 164 deu, rapaziada. 164. Moto toda original. Só relação e escapamento. Injeção e motor. Todo original. Não tem nada de programação. Agora tiramos as asinhas. E agora vamos baixar a frente. Olha como que a gente vai rebaixar a moto, rapaziada. Vai colocar o estirante ali, ó. Colocou o estirante ali. Embaixo preso aqui. Tá vendo? Colocou aqui. Passou lá no quadro. E agora os caras vai catracando. Já era, ó. Baixou a frente do trem. Então isso aqui vai mexer na aerodinâmica da moto, né? E, ô neguinho. Será que vai aparecer gente comentando que aí tem uma moto original que dá mais que nós estamos tentando dar aqui? Vai. Sempre que vai ter. Só que tem que mostrar, viu. Mas tem que ser original. Antes do cara querer colocar um 190, um 4mm, comando. Porque se eu colocar comando aqui, a moto vai precisar puxar a transmissão um pouco. No caso aqui, a moto é motor 100% original. Eletrônica toda original, rapaziada. Não tem nada, nada, nada. A única coisa que a moto tem aqui, ó. É uma cornetinha, um TBI, escapamento de RS e relação tá de 34,15. E a gente vai tentar fazer ela ganhar um pouco mais de velocidade. Vamos ver que bicho que vai dar aí. Bom, e eu pensei num vídeo da Ana pra nós fazer, hein. Próximo, depois disso daqui. A gente tá com 4 pilotos aqui. Certo. Peso diferente. Quanto que você pesa, Diogo? 54. 54 quilos? Quanto que você pesa, Clabão? 83. E o Seneguin? 91. Não, fala sério. É louco. Eu sei que eu vou perder, então eu já tô jogando lá em cima. Ah, eu tô pesando uns 80, eu acho. Eu também pesei esses dias, tô com 80 quilos. Então, eu e o Neguin praticamente tem o mesmo peso. E ele leve, e o Clabão então é resumindo ao mais pesado. Deixar a mesma relação pra todo mundo. E a gente vai ver quem que consegue tirar mais top speed. Partiu. Próximo vídeo? Demorou. Nossa, vai ficar top. Então, o foco é eu tentar agora dar o máximo top speed que eu consiga aqui. E depois, no próximo vídeo, a gente vai dar continuação em parte 2, pra não ficar um vídeo muito grande. Com mais 4 pilotando, ver quem tira mais velocidade. O piloto leve, o piloto médio, ou o piloto um pouco mais pesado, hein. Que bicho que vai dar, hein. Cê tá nois, pra não falar gordinho. Pra não falar o quê? Gordinho. É. Tão todos gordinho. Moto rebaixada, olha como que ficou, mano. Ficou o bagulho, ficou pique, moto de racho. Olha só, rapaziada. Que top, mano. A moto ficou pique race mesmo, rapaziada. Olha isso. Nossa, que da hora, mano. Então, aqui o painel já tá aqui ligado. GoPro tá no jeito. E vou agora sim, sem a asa. E com a moto rebaixada à frente, vamos ver se vai dar alguma diferença. Com a mesma relação, do jeito que tá. Agora, rapaziada, agora, vai já. E com a moto rebaixada à frente, vamos ver se vai dar alguma coisa. E com a moto rebaixada, vamos ver se vai dar alguma coisa. A gente descobriu um negócio que dá resultado. A aerodinâmica. A aerodinâmica, mano. A gente baixou a moto e tirou as asinhas. Mas eu acho que ela deu mais velocidade porque baixou. Nem foi tanto pela asinha. Lógico que a asinha também ajuda. Mano, a moto ganhou 5 por hora, mano. 5 por hora, 1,69 na moto original. Lembrando, mano, que olha aqui, ó. A gente tá aqui, aqui é uma reta, tá, rapaziada? Aqui é uma reta. Depois, lá no final, lá, ó. Ela tem uma baixada. Só que, mano, a baixada já dá. Se tivesse mais um pouco de baixada, cortava, neguinho. Dá mais ainda. A moto deu 1,69. Relação 34, 15. Daria pra gente tentar trocar relação ali. Subir, tipo assim, baixar pra uma 32 e voltar ao P1 14. Mas, é, eu acho que ela já tá quase pra cortar a quinta. Acho que não compensa ficar mexendo, né, mano. A moto original não vai empurrar mais. Aqui é só um teste mesmo. Que a gente tá fazendo antes de vir com a central Atlon. E antes de mexer no motor. Então, por enquanto, nesse vídeo, o que eu consegui com o tempo que tá... A condição do tempo hoje, a posição do vento. Eu consegui tirar 1,69. Lembrando que esse painel aqui é um painel simulador de painel de Titã, de CG. Praticamente, aí, quase 170 por hora, mano. Faltou 1 pra dar 160 por hora. Então, agora, o foco é... O foco é agora. Próximo vídeo, pra não ficar esse vídeo muito grande. Vai ser uma passada de cada piloto. Eu vou dar mais uma passada minha. Vai ser uma passada sua. Uma passada do peso pena. Uma passada do gordinho gordo. Então, lembrando que a mesma relação do jeito que a moto tá rebaixada. Baixada, sem asa. E vamos ver quem que vai conseguir tirar o máximo de top speed. Será que alguém vai superar o meu 1,69? Hã? E lembrando que a gente vai sair do mesmo ponto. A gente vai sair daqui, ó. Vai sair e parar desse número 6 aqui, como se fosse um arrancadão. Até na baixada e volta. Por quê? Eu vou fazer a mesma coisa que você. Tem que vir de lá. Não, mas aqui pra lá não, não. Mas eu vim de cá agora, ó. Eu saí daqui. Posso sair daqui, não. Mas todo mundo vai sair do mesmo lugar, caralho. Tá. Então, rapaziada, o próximo vídeo... Eu sei que vai ter gente que vai comentar. Não, eu tenho uma moto original que dá 180. Eu tenho uma moto original que dá 190. Tá. Mas só que aqui, no caso, é original e não deu. Não tem o que fazer. Aqui quem fez a moto não foi a gente. Foi a Honda. Então, se você for reclamar, vai reclamar pra Honda. Não é com nós. É isso aí. Né? Então, é isso aí, rapaziada. Se você tem um vídeo desse, marca a gente no Instagram. Mas tem que ser a moto original, porque eu posso também vir aqui trapacear. Eu posso colocar comando em 4mm, dar 190 aqui e falar que é a moto original. Quem prova que é a moto original. Mas aqui, realmente, a moto é original. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E o próximo vídeo... Hum, o próximo vídeo tá massa, hein? Ah, e vai ter um vídeo também dele, ó. Do OHC. Mesmo sem pião. Ninguém esqueceu de trazer o pião. Mas a gente vai tentar acabar a relação e ver o que dá. A relação acabada. Certo? Então, é nóis. Quê? Dá um zoom aqui. Por que que tá acontecendo? Você acha que é de proposta, hein? Você acha que é do Bololô? Hã? Ah, ali a cor é do Bololô. Ó, e lembrando que a moto tá com um aro 17, os pneus em fininho. E a gente não conseguiu chegar ali na casa dos 170. Eu não consegui. Vai que no próximo vídeo possa ser surpreendido com o peso pena, né, mano? Com o peso nada. Com o peso nada. Então, até o próximo vídeo e tchau! E aí, tchau!